Foram inauguradas no interior do estado sete novas salas das Margaridas. As salas são espaços reservados nas delegacias de pronto atendimento para o acolhimento e registro de ocorrências policiais de mulheres vítimas de violência doméstica. Para respeitar o momento de distanciamento em função do coronavírus, a inauguração ocorreu de forma virtual. A videoconferência reuniu a chefe de polícia Nadine Anflor e agentes especializados no atendimento às mulheres nas cidades de Cruz Alta, Uruguaiana, Santa Rosa, Cachoeira do Sul, Lajeado, Farroupilha e Bagé, onde foram instaladas as novas salas. Ao todo, já são 17 delas em todo o Rio Grande do Sul. Nós queremos que todas as delegacias de pronto atendimento do estado tenham este ambiente. Esta sala das Margaridas, este nome, é simbólico porque a flor é uma flor simbólica do movimento feminista, é uma flor que é a flor mais resistente da natureza. Então, ela traz força, ela diz para as mulheres que sim, que elas podem sair e podem romper aquele ciclo de violência. Nada mais é do que um espaço separado para que as mulheres não se sintam constrangidas e não sejam atendidas no mesmo balcão de todas as outras vítimas de violência. As equipes que trabalham nos espaços recebem orientações especializadas para realizar o acolhimento das vítimas que buscam o local para denunciar. Nenhum espaço é inaugurado sem acontecer uma capacitação dos policiais que lá trabalham. Então, há um olhar diferenciado hoje para este acolhimento, fazendo com que as mulheres denunciem mais, sintam-se seguras, protegidas e bem acolhidas na polícia civil. Então, 24 horas, 7 dias por semana, essas salas estarão abertas para esse acolhimento.